E aí Nenê, caraca jo, tá suave? Uma bagulho louca que aconteceu esses dias aí, mano Tava na quebrada trocando umas ideias Os moleque falaram, e aí Raleão, como é que cê tá? E os progresso, tá melhor? Falei, ah, tudo daquele jeito, como é que tem que ser, né Nenê? Vamos que vamos, que a ideia é uma só E a resposta, não podia ser diferente, né Nenê? Tô distante de pé com a mó tempão Os tratantes querem me derrubar Montei meu castelo na dignidade Falsidade não vai abalar Vivendo e aprendendo nessa louca vida Eu não tô de toque, não vou ficar Parado na sombra como um parasita Esperando meu lugar ao sol chegar Eu vou buscar a F800 e a Mercedes, vou buscar Se a versatilidade não se emite opinar A preta, a vermelha, a marrom eu vou comprar Só pra começar a brincar eu vou buscar A F800 e a tal da GLA Se a versatilidade nos permite opinar A preta, a vermelha, a marrom eu vou comprar Só pra começar a brigar É que tem vários que tá só febre pagando de bom companheiro Esperando a chance de jogar areia nos seus olhos Fica ligado em quem toca sua mão e quem você chama de parceiro E o diabo chega como um bom sócio Eu tô de pé, mó tempão Ustra, quer me derrubar E quer me derrubar Contém meu castelo na dignidade Falsidade, falsidade, falsidade não vai abalar Vivendo, aprendendo nessa louca vida Eu não tô de toque, não vou ficar Parado na sombra tipo um parasita Esperando meu lugar ao sol chegar Vou buscar E aí nenê eu vou buscar E quem vem comigo pode pá Quem for firmar pode gostar Que eu vou buscar Eu vou buscar, eu vou buscar Só lançamento, né Exclusividade é aqui, ó Panque da quebrada Pesado, 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 pesado Eu vou buscar A F800 AMC Vou buscar Se a versatilidade nos permite opinar A preta, a vermelha, a marrom Eu vou comprar Só pra começar a brincar Eu vou buscar A F800 é a tal da GLA Se a versatilidade nos permite opinar A preta, a vermelha, a marrom Eu vou comprar Só pra começar a brincar A Bthata, a vermelha, a marrom